Projeto Mamute, Projeto Mamute, Projeto Mamute Aí bro, pare de escute, Projeto Mamute, Projeto Mamute E o que você faz aqui na eternidade repercute Forte e robusto, tão grande que até dá susto Admirado por alguns e odiado por muitos Aqui na minha selva é leão, não é rei não Sou do naip Mamute, quando piso treino o chão Meu estilo de vida aí, não é pra você Só os fortes sobrevivem e você vai entender Não entrei em extinção, não, não Fica relax, não vivo mais na Sibéria Agora eu tô na Battleflex O treinamento é frenético, como você nunca viu E se não gostar, vai da puta que o pariu Sai da frente, tá ciente, não gosto de muita gente Se veio atrapalhar, brevemente te aviso Meu habitat natural, pode crer A caverna é mais quente que o inverno E mais frio que a Sibéria Você não aguentaria, voltaria, passa a casa Cê não aguenta uma chuva Enquanto eu passo o nevo abraça Projeto Mamute, Projeto Mamute Projeto Mamute Aí bro, pare de escute Projeto Mamute Projeto Mamute E o que você faz aqui na eternidade Repertura Projeta pra vida inteira Não tem essa de verão Você me encontra na caverna Em qualquer estação Seja frio ou calor Temporal, neve, o que for Me endereço, cê já sabe Tô na casa da dor Também tenho meus parceiros Não tô sozinho na estrada É a tática de guerra A gente ataca em manada Sem nada pra esconder Eu não tenho medo de dor Sou aquele tipo de fera Que não tem predador Mas nem sempre foi assim Já tive tempos ruins Só que eu já judei pra mim Que eu vou até o fim E se o fim for a morte Já é, pode crer Manda ela vir Que com honra eu vou morrer Porque eu não temo não Pode vir a pior fera Se você quer paz, irmão Prepare-se para a guerra Mais forte que um trovão Destrutivo igual vulcão Sou do naipe, mamute Quando piso treme o chão Projeto, mamute Projeto, mamute Projeto, mamute Mamute a hidro Pare e escute Projeto, mamute Projeto, mamute E o que você faz aqui Na eternidade, me percute Projeto, mamute Projeto, mamute Projeto, mamute Mamute a hidro Pare e escute Projeto, mamute Projeto, mamute O que você faz aqui Na eternidade, me percute Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma